Blackstore.com, pra compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins e CSGO tem os melhores preços do Brasil Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro, o pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL pra ter descontos em Blackstore.com Vamos que vamos meu parceiro que a skin mais bonita te espera na Black Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, seu coach profissional do CSGO e estamos aqui mais uma vez trazendo dicas rápidas Dessa vez vou mostrar pra vocês uma técnica de movimentação que eu sempre comento nas análises de inscritos Você já é um inscrito? Você já foi analisado? Já viu alguma dessas análises? Então cara, já deixa aí o seu like, já aproveita pra se você não for inscrito ainda se inscrever no canal e ativa as notificações pra não perder nenhuma rapaziada É muito importante que vocês estejam sempre atentos nesse quesito, porque aqui é conteúdo todo dia de segunda a sábado e logo mais domingo também De conteúdo profissional de CSGO pra vocês, beleza? Pura? Bom, como eu disse aqui, a gente vai falar hoje sobre surf, é uma técnica bem comum entre os profissionais No caso aqui, e eu tô nesse mapinha aqui chamado How to Surf, do Mazog, né? Então aqui ó, Surf Map How to Surf, já vou deixar esse link aqui na descrição pra vocês É muito fácil, vou colocar aqui no caso o esqueminha pra ver, pra eu ensinar vocês como que vocês abrem esse mapinha É o seguinte, você vem aqui em jogar CSGO, mapas da oficina, aí você pode digitar aqui ó, surf Vai clicar aqui ó, Surf Map How to Surf Vai colocar aqui casual, competitivo, tanto faz, do jeito que você quiser colocar Carregando o mapa, normalmente você cota o meu SFG pra clicar todos os bots, fica um pouquinho mais prático e mais rápido E também na minha SFG eu ativo o comando SV Cheats, né? E a minha SFG também tá aqui na descrição, tudo aqui ó, exec treino, beleza? Cicou todo mundo, eu vou fazer o que? Aqui eu vou colocar só give, espaço, weapon, underline, knife Por quê? Porque o jogo ele começa sem faca aqui no surf, então a gente coloca por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a trocar soco no CS, infelizmente, seria muito legal matar alguém no soco tipo PUBG, né? Isso é muito interessante Mas enfim, guys, interessante não, né? Humilhante, né? Porque normalmente pelo menos a faca dá dinheiro, o soco seria mais humilhação mesmo Então qual que é a grande ideia aqui por trás? O surf, ele é uma técnica de movimentação de coordenação motora Sabe a par de usar o WSD, usar a mira junto? Sabe essa galera que se movimenta meio assim? Tipo, não consegue controlar muito bem, vai pular, vai tipo, eu quero ir pro lado O cara não consegue ir? Então, normalmente o problema tá atrelado à falta de coordenação motora E é um problema que normalmente você não percebe Por quê? Porque você acha que tá tudo bem Na sua cabeça, tá tudo 100% efetivo, tá tudo 100% tranquilo E aí que você consegue estagnar Você chega à estagnação mais rápido porque você não sabe arrumar esse problema Além de tudo, essa aqui é uma técnica de movimentação Eu vou mostrar alguns exemplos práticos dentro do servidor Além de eu falar muito sobre o surf nas análises Nas minhas aulas particulares também Eu venho comentando muito sobre isso Sobre esse lance do alcance, né? Dos jogadores especificamente Em relação à movimentação A galera não sabe muito bem lidar E às vezes o problema do strafe do cara tá só porque ele não pratica Nem o surf, nem o kz, alguma coisa do tipo O kz é um outro modo de jogo Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o kz Eu vou, deixa os comentários aí Que eu, pô, esse aqui Eu vou pipocar na tela pra vocês O tanto de comentário que teve Pedindo pra fazer vídeo sobre movimentação Então acho que eu tô pensando em fazer só uma série sobre isso Porque logo mais também sai meu curso particular aí E eu vou fazer bastante conteúdo pra ele Especificamente sobre movimentação Que é uma das principais dificuldades Da rapaziada aí Belepura? Então vamos que vamos, rapaziada Bom, chegamos aqui então Estamos nesse primeiro ponto de ação Da rapaziada aqui Então qual que é a ideia? O surf, ele é um modo de movimentação E o intuito é a gente surfar A gente vai pegar velocidade E o nosso objetivo é sempre chegar do outro lado Qual que é a ideia do surf? Nosso objetivo é chegar do outro lado Só de travar, às vezes, a gente consegue chegar Então o que a gente vai fazer? Tentar deixar o mais bonito possível Então seria mais ou menos essa aqui A nossa tela ideal pra passar Toda vez que eu passar desse raio Eu vou pra próxima fase Esse mapa aqui do hot surf Ele vai dar 1A até a 7C Beleza? Pura? Então qual que é o grande ponto aqui Pra gente trazer nesse quesito especificamente? Aqui, ó Toda vez que a gente entrar do lado direito da rampa A gente vai apertar o botão A Tá vendo aí, né? O OBS tá captando meu tecladinho Então tá aqui, ó O A Segurei Quando eu for entrar do lado esquerdo da rampa Eu vou usar o D E segurei Em nenhum momento você vai me ver apertando W ou S na rampa Simplesmente por quê? Porque aqui, ó Na hora de sair da bagaça É tudo no mouse Então, onde vai o ponto? Eu vou pegar a velocidade Vou aqui colocar o comando CEL Pra vocês entenderem Ali em cima no 4, ó Tem a velocidade Então a velocidade máxima que eu posso atingir de faca É 250, ó Se eu for sair de saída reta no pulo Eu vou pular só em 250 Então esse já é um ponto importante Quando eu sair de lado Eu consigo dobrar essa velocidade Dobrar não Aumentar essa velocidade Atingir até 320 mais ou menos Com bastante treino, certo? Então ali, ó Cheguei 271 Dá pra chegar ali até 320 318 Tem gente que é prática mesmo Que é nerd no KZ Que consegue chegar mais Então nessa movimentação simples Que eu tô fazendo aqui Minha movimentação tá bem limitada Cheguei até 280 agora É só pra pegar a velocidade Por quê? Quando eu entrar na rampa Eu vou acelerar Quer ver? Eu vou entrar retão Sem pular, sem nada Cheguei a 471 de velocidade É o suficiente pra chegar do outro lado Mas nas outras fases não será E aí que vem a dificuldade que a gente tem Então quando eu pulo É pra pegar essa velocidade Então onde que eu vou ganhar Velocidade no pulo? Fazendo strafezinho aéreo Pra garantir essa ação Pra eu já chegar na rampa Estralando de velocidade Então esses são os grandes pontos O intuito do surf Ele vai me ajudar a melhorar Minha coordenação motora Entre o W e o WASD Que eu vou tá aqui Sabendo usar os dois lados O mouse ao mesmo tempo Tanto quanto no meu strafe No meu strafe aéreo, por exemplo Porque eu vou ter maior controle aéreo Na hora de eu sair da rampa Então eu tenho esse controle E aí qual que é a ideia geral? O intuito é que você entenda Essas posições Pra que você consiga Ir passando de fase Passo a passo E você treinando isso aqui De 15 a 20 minutos por dia Seria o ideal Esse mapinha aqui Ele é o básico Básico do básico do básico Do surf Ele não é muito difícil O ideal é que Tipo de primeiro momento Talvez se vocês nunca tiverem treinado Vocês possam ter um pouquinho de dificuldade Mas o ideal é que Nesse mapa aqui Vocês consigam fazer ele De 1 minuto e 55 Mais ou menos Deixa eu dar um restart aqui Seria de 1 minuto e 55 A 2 minutos e meio Seria o ideal Do ideal mesmo Pra vocês pegarem Então aqui eu vou começar Com 59 a 55 Vou tentar fazer ele rapidinho aqui Lembrando que eu também Já não treino faz muito tempo Eu tô sem PC Já faz uma cota Peguei um PC emprestado Inclusive logo mais Vai voltar a série de Wingame Mas eu tô tendo que Esperar um pouquinho de tempo Por conta das aulas A demanda acabou subindo Um pouquinho mais Do que eu esperava Muito bom por sinal Então não tô conseguindo Tempo pra jogar ainda E eu tenho que entregar Análise de inscritos ainda E tudo mais Então aqui ó A ideia é fazer o que? Que eu ganhe sempre velocidade Na ação E deixo minha movimentação Mais bonita Então sabe essa movimentação Que você vê dos youtubers Aí? CSR BRD Toxic Quem mais? Que manda Faz umas gameplay da hora Com uma movimentação legal Sei lá O cachorro Eu não sei se o cachorro Tá fazendo gameplay Mas eu já vi uns vídeos dele Ele manda bem na movimentação também Você vai ter o Rick O Five Esses moleques Tem a movimentação razoável Pra muito boa Seria um nível médio Esses caras Provavelmente eles tem Um fundamento de surf Apesar de nunca terem treinado Ou se já Gestão na prática Nesse caso Então aqui ó A ideia geral É eu chegar ali Em dois minutos Aqui já passou um minutinho Do meu tempo E eu tenho que chegar aqui Eu tô na 5A ainda Então tem mais algumas pela frente Vamos tentar focar aqui Pra fazer a parada Tentar chegar aí Eu já errei O ideal pra chegar no 155 É não errar nenhuma Mas aí é só o tempo mesmo Que a gente tem que levar Então nesse sentido Ele vai ajudar você Na sua coordenação motora Dentro do jogo Vai te ajudar no WSD Vai te ajudar na sua linha de tiro Você vai aprender a frear Melhor o boneco Porque você vai estar Na lição do WID Aqui ó Seria essa linha De você usar A sua movimentação no geral Vai ficar muito mais limpa Não vai ter tanta Como posso dizer assim Não vai ter tanta trava né No geral Por conta de outros problemas Então você vai estar O tempo inteiro aqui Só ganhando velocidade Ganhando técnicas de movimentação E auxiliando Da melhor forma possível O seu individual No seu jogo Então aqui você vai conseguir Crescer Movimentação Você consegue Crescer skill Aí eu tô deixando De pegar velocidade Peraí Então tipo aqui ó Você vai pegar Treinar movimentação Você vai aumentar O seu nível de skill Você vai aumentar A sua percepção Sobre o seu boneco Também O que é bem importante Então quando você Começar a concluir Esse mapa Com facilidade Significa que você já Tá razoavelmente bem No surf Beleia Lembrando todo mundo Que seria o ideal De um minuto De um minuto e cinquenta e cinco A dois minutos e meio Tem gente que vai ser Muito mais especialista Do que eu aqui Que já pratica surf Todos os dias Que consegue fazer Até menos Eu tenho um camarada Que chegou a fazer Um minuto e trinta e nove Alguma coisa assim Um minuto e trinta e oito Por aí Eu sei que foi menos De um minuto e quarenta E a ideia é essa Então aqui eu vou reproduzir Mais ou menos Em três minutos Talvez Seria mais ou menos Três minutinhos Então eu tenho que chegar aqui E cheguei Então ali ó Vai ser três minutos Dois minutos e quarenta Vai Ainda fui bem no geral E aí toda vez que você Chega no final Ele recomeça Ele vem pra tela inicial E já era Então qual que é a ideia? Sempre que você for sair da rampa Movimentação com o mouse Certo? Ali você tá vendo Meu mouse girando Então tipo aqui ó Entrei na rampa Eu vou fazer movimentação com o mouse Vou sair da rampa Movimentação com o mouse E em nenhum momento Você vai usar o W A não ser pra sair da rampa E pular ó Na hora que eu tô no ar É só W e D Vocês vão aprender Que isso aqui vai melhorar A técnica de bunny rope De vocês Vai aprender técnica de Deixa eu ver A técnica do KZ também Escalada Melhora a sua movimentação Na escada Porque você ganha mais coordenação Pra quem não viu o vídeo ainda De coordenação Na movimentação das escadas Eu vou deixar aqui nos cards Que é um videozinho bem massa Que eu fiz recentemente Tem umas duas, três semanas Que eu fiz ele É um vídeo muito da hora E ele agrega muito também Aqui no seu quesito geral Então quer ver? Eu vou Eu vou dar um pause aqui no caso A gente tá com dez minutos já de vídeo Se o Rafael não cortou nada Eu vou tentar dar um cortecinho Pra gente pra dentro Não serve Eu vou mostrar algumas situações Onde a gente tem essas curvinhas Beleza? Então bora lá Então vamos lá Estamos dentro do servidor Vou dar um exec do treino aqui Meu padrãozinho Então bora lá A gente curte fazer Alguns pics No geral No jogo Normalmente eles precisam Do surf Mas a gente não tem ideia Por exemplo Isso aqui o surf já ajuda Por quê? Porque na hora que eu for sair A minha movimentação do mouse É a ideia Tá vendo? Eu já tenho coordenação total Se eu precisar me movimentar De lado Por exemplo Sem o W Pra ganhar mais velocidade Se eu usar o W no pulo Só pra vocês terem ideia Eu não saio do lugar Vocês estão vendo que eu tô apertando o D junto Ou o A Eu não saio do lado Então pra eu fazer a movimentação É sempre usando só um botão E usando o mouse Ao mesmo tempo Então conforme eu mudo de direção Eu uso o botão De acordo com a direção Que eu quero seguir Então eu quero ir pra direita Eu vou usar o D Eu quero ir pra esquerda Eu vou usar o A E assim a gente consegue fazer A movimentação muito clara Então essa linha de sair de tiro Por exemplo A gente faz o quê? A gente tá aqui Pô a gente viu o cara tá comendo aqui A gente já faz essa linha Pô a gente quer dobrar o bombe E lembrando O pulo te dá mais velocidade E é por isso Que a gente utiliza o pulo Na hora de fazer De praticar no caso A nossa linha de ação maior Com o surf Beleza? Então é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece De deixar o seu like Se inscreve no canal E faz igual a rapaziada Que apareceu no começo do vídeo Tem uma sugestão de vídeo Quer aprender alguma coisa? Deixa nos comentários rapaziada Assim você não perde tempo E obviamente que você Consegue somar Com o canal do Gilzeira A trazer o melhor conteúdo De CSGO Do Brasil Beleza? Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço E até mais Um forte abraço